O quartinho do neném já está prontinho É bem simples, miúdinho, mas tão bonitinho O papai tá tão feliz, o vovô também Eu não vejo a hora de brincar com meu neném O quartinho do neném já está prontinho É bem simples, miúdinho, mas tão bonitinho O papai tá tão feliz, o vovô também Eu não vejo a hora de brincar com meu neném Eu não vejo a hora de brincar com meu neném Eu não vejo a hora de brincar com meu neném